Pessoal, por incrível que pareça, tem uma rã ali. E a Lívia, ela tá na função de pegar essa rã. Porque o Caio, ele só filma, né? Ela tá aqui vendo como é que ela... Tem uma lipa, não sabe o que ela tá, pelo celular. Olha lá, pessoal, cadê a rã? Vê lá, Lívia. Ela tá lá no cantinho, olha lá. Olha lá, olha no cantinho, pega lá. É, pega lá. Pega o cê. Medo de uma rã. Olha lá, olha lá, indo embora, indo embora. Ela tá subindo embora. Olha lá, pessoal, olha. Olha, a bichinha sobe pela parede lá, hein? Pega, ela vai assustar. Vai, pega ela lá, fia, pega. Pode pegar, pode pegar, vai. Aí, ó. Corajosa, hein? Joga ela na vó, joga ela na vó. Ai, meu Deus do céu. Não, joga. Ó, filha. Ela volta, você jogar aí, ela volta. Deu certo? Deu. Medo de rã, gente. E por que você não vai cantar? Tem que filmar, né? É, né? Tem que filmar vocês, se ela tá fazendo atrapalhada. Eu dei um grito, que a avó deu um pulo, bicho. Quase mijou nas carças. Você assustou a hora que eu gritei? Puta que falei, você gritou perto de mim que nem um louco. A rã tava lá do outro lado, lá. Eu gritei perto dela. Eu pensei que a rã tinha pulado no treino. Ela saiu pulando. Nossa, Caio, você é maluco. É, só eu dei um sustinho, mas eu não precisei ser. Era um sustinho. Um sustinho. Eu podia ter caído morta ali na hora. Nossa Senhora. Meu coração podia ter parado. Meu Deus do céu. E aí eu caí a morte ali no chão. Não, aí me desculpa. Tudo por causa de uma rãzinha. Me desculpa, gente. É brincadeira. Eu não sabia que você tinha tanto... Eu assustei, sim. Mas eu não assustei porque eu assustei. É, mas que... Que que nós deu risada agora, gente? Ó, vai, o pão aqui. Já apaguei. Já apagou? Saiu o pão de cá. Olha, já destruímos um pão, gente. Destruímos, né? O Caio destruiu, né? Comeu um pão em um minuto. Aí entrou pro Guine, disse. E essa bolachinha aqui, vocês conhecem? A bolachinha de sequilho. Essa bolachinha aqui, ela foi feita pela Lívia. Né, Lívia? Não, foi pela voz e por mim. Estão aprovados, hein? Vovó, o que vai nessa bolacha aqui? Hã? O que vai? É. Manteiga e maisena. Só manteiga e maisena? Não, tem açúcar, um ovo. Nossa, só uma coisa boa, hein? Na realidade, não é uma gema, né, Lívia? Uma, duas. Meu Deus, só o que engorda. E um pouco de açúcar. Nossa. Ah, é coco ralado. Hum, saborzinha de coco. Pode sentir que tem um gostinho de coco ralado. Será que o Guão viu essa pergunta? Não sei. Ah, acho que não, né? Não escuta. Gente. Com os gritos. Com o desespero. Eu dei um puta de um grito. A Hã tava aqui, ó. Tava aqui. Eu tava aqui, ó. Junto aqui, ó. Tava eu e a dona Elza aqui, assim, ó. Eu gritei. A dona Elza deu um pulo. Que quase infartou, gente. Ela achou que a Hã tinha dado um pulo. De lá do negócio, lá daqui, ó. Aí ela saiu pulando aqui pra sala. E eu falei, meu Deus, caramba. Ela tava na cadeira. Vasou de perto. Oi, amor. Olha. Eu falei pro Fred te mandar uma mensagem. Mas ele falou que não, que você... Você só vem aqui pra comer. Ó. Estão tirando o pão do forno. Tá vendo, ó? Pessoal, esse é o Gabriel. Tô tirando o pão do forno. Tô descendo aí. Queda, hein? Não tá mal. Deixa ele. Ele fala de... Ele fala de ciúmes. Ah, ciúmes. Aí, pessoal. Tem ciúmes do Gabriel, hein? Mas eu amo todo mundo igual. Todo mundo mora no meu coração. O Caiminho. Gabrielzinho. A Livinha. A Natalinha. O Jantarinho. Tá bom, meu amor. Você vem, então. Tá vendo? Se não, Caim, come tudo, hein? Aí, fia. Tá comendo tudo o pão. Tchau. Não basta chegar, já vai comer o pão. Tá vendo? Tá vendo? Aí, gente. Eu vou falar a verdade. Vou falar a verdade. Esse número aqui, ó. Ih, mãe, mãe, eu não liguei porque eu não tava ligado, não. Oi. Aí, agora, o que eu faço? Desliga. Esse número aqui, ó. Hum. 59,42. É. Não é daquela, da, 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 da Claro, lá no centro? Uhum. Porque ligou hoje, aí, tava lá no quarto, até eu chegar lá, aí desligou. Aí, eu vi que era esse número. Aí, eu falei, ah, não vou ligar de novo, não, porque eu tenho certeza que é da Claro. Olha o nosso campeão aí. Ele é escuro. Fica vendo, ó. Ele joga a toalha, né? Vou arrumar pra ele, ó. Fica vendo, ó. Fica vendo? Deixa aí, deixa aí. Não mexe aí. Eu vou arrumar pro vô, ó. Vou te ajudar. Não mexe aí. Ele não gosta que rera na toalha dele, cara. Que eu vou arrumar ali pra ele, ó. Tá vendo? Não mexe. Ovô, você não sabe o que aconteceu. Tinha uma rã desse tamanho, bitela, ali perto da talha, de beber água, desse tamanho. Rã? Rã. Aonde? Tava ali, ó. Cadê? A Lívia pegou e jogou lá no quintal. Mas não devia ter pego. Por quê? Ela vai voltar aqui. E aí, o que que faz? Hã? O que que faz, então? Aonde que ela jogou? Ah, aqui no quintal, aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Ah, ela jogou por aí, ó. Ela pulou já. Foi embora. Mas que tamanho que era? Oi? Que tamanho que era? Assim. Ovô, ovô. Ô. Ovô, ó. Deixa quieto. Deixa quieto. Ô, vem pra cá. Sai da chuva aí, vai. Se, ó. Se ela voltar, a Lívia pega de novo. Mas se fosse grandana, não ia comer. O que? Ô, vô. Ô, vô. Comer rã? É? Você tá falando sério? Se você soubesse quanto é teu comigo. Mas não é daquela pequenininha ali, não. Ai, saco. Ô, saco. Nossa, sim. E jogou também. Comia também? É lógico. Você quer ajuda? Vixe, põe, põe, põe aí. Aí, pronto. Você já comeu rã? Eu não. Não, né? Mas eu fiquei sabendo que eu vou caçar uma rã. Meu Deus. É uma comida de primeiríssima qualidade. E cara, hein? Cuidado, vó. Cuidado. Você nem quer saber quanto que custa um quilo de rã. Quanto que custa um quilo de rã? Eu calculo que um quilo de rã custa de cem real pra lá. É o quê? É. Rã? É. Que vive no brejo? Rã, pimenta, é? Tá louco. Nem tem mais, rapaz. Tá maluco. Eu não vejo ninguém falar que tem rã aí e por aí. É lógico. Porque se tiver, eu vou caçar. É. Vou caçar. Eu já. Ai, gente. Olha só na casa do Zonésio. Ah, pai do céu. E aí, vó. Como é que tá o pão? Qual que é o pão que tem... É. Brócolis. Brócolis. E o pai? A carne de rã? Hã? É de primeiríssima atualidade. Ó, vou gostar. Um é esse. Hum. E o outro é esse aqui, ó. Corta o que nasce pro voo aqui, ó. Daqui assim, ó. Tá muito quente, Ricardo. Tá muito quente. Corta. Vai comer pão fervendo. Vai comer pão fervendo. Agora você vai começar a fuçar de tudo quanto é pão? Eu não quero. É com torresmo. Mano, eu não quero agora. Olha lá, ó. Mostra pra ele, vó. Ah, você sabe. Eu vou enjoar. Olha lá, vó. Tá bom. Eu não quero agora. Ai, tá bom. Saco, Diana. Olha aqui, pessoal. Pãozinho com torresmo. Negócio que a vó fez. O pessoal, lá do Elias. O Elias, ele trabalha com torresmo, ó. É esse pessoal aqui, ó. Carnes Elias. Lá de Dumont. Carnes Elias. Lá de Dumont. Eles trabalham com torresmo em pó. Como é que chama, vó? Torresmo em pó? Não. Torresmo. Em grão, não é? É, então, é um torresmo. Torresmo. Aí, onde é que é a lagua de Chiquinho? Ah. Esse lago ali. Aham. Você nem engraçaria a criação de rã que tinha aí. É mesmo? É. E caçava e comia. É, eu caçaria, caçaria. Tá louco. Aí, mais pra cima, lá pra lá. Pra outro canto que eu ia, vó. Você me contou uma história, velho? Uma história engraçada, disse que teve algum. Dois e oito ali, vó. Ah. Por aparelho nele. Muito limpinho. É? Tomar banho. Por aparelho nele, senão eu vou conversar e ele não vai ouvir nada. Nossa, quase que eu caio. Ai, gente, a caça perereca. É perereca ou rã que vai, hein? Perereca. Porque lá é perereca, não é rã, não. É, perereca. Então, vamos lá. Tchau.